Não, não. Olha o tamanho da minha molezinha aí. Saio de casa 4 e meia da manhã. Chegando aqui em São Roberto. Olha a molezinha que eu topei aqui. Graças a Deus eu não tenho nada com essa carreta. Dois parceiros. Olha a outra aqui. Uma coisa que ficou. Agora fazer o que? Voltar pra casa agora. Entre Esperantinopoli e São Roberto. De ontem pra hoje. Chuvazinha até mais ou menos, viu? Agora o Carbão vai voltar pra casa agora. Pronto. Fez o que Deus quiser. Olha o tamanho desse acidente aqui. Graças a Deus que não teve nada. Nem com o motorista. E nem com outro amigo dele. Um você pôr em cima da outra. De ontem pra hoje, de madrugada. Agora o Carbão vai fazer o que? Voltar pra casa. Entre Esperantinopoli. E só mandou a cabezinha. Obrigado.